Pensar na Inês é pensar numa pessoa carinhosa, numa pessoa próxima, muito meiga mesmo e muito trabalhadora. Não quer dizer com isso que ela não seja competente, é muito competente no trabalho dela. Uma pessoa confiável, discreta, reservada e profissional e muito comunicativa. Uma pessoa que dificilmente iria ter um relacionamento difícil com os colegas. Uma pessoa muito amena. Delicada, amorosa, prestativa. Sem contar que todo ano aniversário dela a gente está lá junto. Isso aí é 1º de janeiro, ela já espera, já conta com a gente lá para o lanchinho com ela e a gente faz questão disso. Comecei no IPUC, depois no PREPS, depois no Departamento de Ciências Contábeis, depois na Diretoria de Relações Institucionais e atualmente na CEPLAN. Desenvolvimento do serviço, de receber, protocolar e acompanhar toda a agenda e o trabalho da Secretaria. Acompanhei a evolução da PUC da informatização no começo. Então, é muita lembrança boa, as realizações, os simpósios, né? Que eu trabalhei as formaturas que na época eram feitas pelos departamentos, né? O trabalho todo do cerimonial de formatura marcou muito, né? As homenagens todas, homenageadas por todas as turmas enquanto eu fiquei no Departamento de Ciências Contábeis. Todas as turmas com homenagens, aí eram flores, cartas, agradecimento, festinha nas salas de aulas, fazia as festinhas surpresas. Tudo isso marcou muito. Eu conheci a Inês, Inês Gato, ainda lá no, antes do ISEG, quando nós tínhamos os departamentos separados. Ciências Contábeis, Administração e Economia. E a Inês trabalhava com o professor Oscar, que era na época o chefe do Departamento de Ciências Contábeis aqui da PUC Minas. Mas por uma feliz coincidência, eu descobri que o nosso conhecimento, meu e da Inês, tinha um relacionamento muito anterior, da época de juventude ainda. Nós estudamos no mesmo colégio, então houve uma coincidência muito bonita nessa época, para além da universidade. Tem mais ou menos uns 20 anos. Conheço do bairro, né, porque eu trabalhei muito com o pai dela, o Teobaldo, o Teozinho. E o Teo, nós somos do 34, da engenharia, e através dele eu conheci a Inês, que nós também morávamos no Dom Cabral. A gente encontrava mais, para falar de filhos, nossos filhos eram do Santa Maria. E aí, como que eles estão, como os meus estão, porque eu tenho quatro filhos. Ela me ajudou muito a questão, tá, voltando, a questão de uniforme mesmo, dos meninos dela serem em níveis à frente, e a gente trocar livros. Isso era uma forma da gente, dessa troca, dessa recíproco, meu e dela. A Inês trabalhava no Préps, que era um programa de formação de professores, que acontecia sempre nas férias, janeiro e julho. Então, a Inês já fazia atendimento nesse curso, na secretaria também, quer dizer, antes do curso de contábeis, né, da secretaria de contábeis. E eu coordenava um curso de especialização que funcionava nesse sistema do Préps. Então, a Inês já tinha uma atuação muito importante lá. E depois disso, ela foi promovida a secretária e ficou secretariando o curso de contábeis. Lá, ela trabalhava mais com professores, eram professores fazendo especialização. E vindo para a contábeis, ela passou a atender aos professores que lecionavam no curso e também aos alunos, né. Uma pessoa, assim, que é capaz de ligar para saber se eu estou bem, é capaz de ligar no dia do meu aniversário. Esse ano, foi em setembro, ela mandou um cartão, mandou um cartão escrito, com letrinha dela, sabe. Essa pessoa, assim, muito amiga, muito amorosa mesmo com a gente, com todos nós. O meu pai era aposentado da Previdência e começou a trabalhar aqui. E aqui ele trabalhou mais 32 anos, sabe, no Picate. É o primeiro ciclo da engenharia. Ela era homenageada sempre, em todas as turmas, até hoje. Ele é muito querido, o pessoal lembra muito dele aqui. Foi uma presença muito marcante aqui. Até o professor Ribas lembra dele, quando era professor lá e ele trabalhava ainda. Então, nós trabalhamos muito tempo juntos até ele se aposentar. Na época, o IPUC, tinha o secretário-geral, o professor Augusto, fazia... Todo final de ano tinha muita festa, os professores organizavam festa para a família. Era muito boa os festinhos. Ia para sítio deles, ia para clubes, sabe, eles se organizavam. A gente... era muita festa mesmo. No começo dos anos 2000, eu fui convidado para trabalhar na diretoria de relações institucionais, que era coordenada pelo professor Djalma. E a Inês Gato, como eu a chamo, era secretária. E aí eu passei a ter um convívio com ela diário. Foi uma experiência que permanece, porque foi quando eu aprendi a conviver com o jeito doce, carinhoso. Eu sou até suspeito para falar isso em função do afeto que eu tenho. E ela sabe disso, acho que é uma relação recíproca. Já vivenciei angústias dela no cotidiano, mas sempre que eu tenho a oportunidade, eu quero abraçá-la, porque fico como pessoa da intimidade em termos de colega de trabalho. Eu tenho 22 anos de PUC, eu conheci Inês antes de entrar na PUC, porque a minha irmã trabalhava aqui, a Laudieme, e era muita amiga dela. E aí depois que a gente ficou conhecendo, ela viajava para a Piúma com a minha irmã. Todas as férias elas viajavam. Aí eu voltei a trabalhar na PUC, já trabalhei um tempo atrás aqui. Aí eu comecei a viajar com elas. Então viajar, a minha menina era pequena, os meninos da Nezinha, da minha irmã, e a gente viajava todo ano. A irmã e a amiga, amiga e irmã, a Nezinha. Primeiro ano que eu viajei com elas, o meu marido teve um infarto e eu já estava trabalhando aqui. Então a gente ficou numa situação difícil e elas me levaram para viajar junto, e as duas pagaram tudo para a minha irmã e a Nezinha. Sou muito grata a ela. Eu conheci a Maria Inês quando ela trabalhava no mesmo andar que eu, eu trabalhando na consultoria jurídica, e ela na secretaria do setor que à época era chefiado pelo professor Djalma. Nosso setor era muito próximo, a gente sempre se encontrava, e ela muito amiga, próxima, sempre a gente conversava, mesmo quando não se tratava de assuntos profissionais, a gente se encontrava, conversava, batia um papo. Muitas vezes até dava uma assessoria, porque muitas vezes a gente precisa de uma pessoa, de um outro setor que possa nos auxiliar, embora a gente tenha sempre uma assessora, uma secretária. E houve época em que eu nem era a consultora jurídica, eu trabalhava com o consultor jurídico, era uma assessora dele, e a Inês sempre, quando eu precisava de alguma, tinha alguma dúvida, alguma questão a resolver, ela estava sempre pronta, sabe? Ela se dispunha a vir, a mandar e-mail, o que fosse, para dar uma orientação ou uma sugestão. Como meu pai já trabalhava aqui, e era um sonho, né? Porque desde muito novinha eu já vinha, desde menina, eu estudei no colégio, que é Santa Maria agora, era São Bento, né? O colégio era aqui, no prédio 14. Então, eu fiz o segundo grau aqui. Então, era um sonho de continuar, continuar, de ficar aqui, que eu já tinha essa intenção, já, de ficar aqui, estudar, né? Foi logo também, entrei para trabalhar e já fui logo também fazendo curso de jornalismo. Então, foi realização de sonho mesmo. Nasci em Belo Horizonte, continuo morando em Belo Horizonte, estudei aqui na PUC, me formei aqui, me casei, tenho os dois filhos, muito bons filhos, muito carinhosos comigo, sabe? Muito mesmo, cuidadoso, muito bacana, muita felicidade mesmo, assim. São amores. Uma neta, Maria Flor, de 10 anos, ela gosta muito de andar de bicicleta, a gente sai muito para andar de bicicleta, fazer piquenique, já tem as toalhinhas, de fazer piquenique. é muito bom, viver com ela é muito gostosa, ela é muito doce. A trajetória é de, né, uma vida tranquila, de família, de realizações, família muito querida. Ela é fundamental dentro de casa, é quem faz tudo acontecer, e existe total respeito, devido à oportunidade de ela trabalhar na PUC, tudo, a gente estudou em colégios que a gente não teria acesso, devido à nossa realidade, no momento, e fiz faculdade, formei, foi sempre um incentivo. Ela sempre apoia com isso, também teve a formação dela, ela sempre prezou muito por educação. Ela tem uma relação, assim como eu, tem ligação com a PUC desde sempre, por morar ali no bairro a vida inteira, e já tem minha mãe relacionada, já tem outros parentes que trabalharam lá também, a gente tem uma ligação com a PUC bem grande. Ela é legítima mãe coruja, é sempre muito protetora, e é a chefe da casa. A PUC é a nossa vida, desde criança, eventualmente ela trabalhando aos sábados, e a gente ia para lá para brincar, nos jardins da PUC, que são maravilhosos, então a gente sempre viveu a PUC. E meu avô também trabalhou lá, então é uma coisa meio de família, a gente mora muito perto, então acaba sendo nosso quintal quase. Uma coisa muito marcante, eu contei para minha mãe, que eu estava grávido, na verdade a minha namorada na época, depois estava grávida, na PUC, a gente foi para o trabalho dela para dar a notícia, e foi um acontecimento muito marcante na vida de todos, eu acho assim, ela já apoiou desde o primeiro momento, a gente estava muito receoso de que ela reagisse mal, mas foi um, acho que talvez o momento mais marcante, e aconteceu ali, a gente foi para esperar ela sair do trabalho, do prédio dela e dentro da PUC. Na casa da minha avó, tem muitos animais, tem dois gatos, dois cachorros, duas tartarugas e um monte de peixes, ela gosta muito de cuidar deles, e eles também gostam muito dela, principalmente uma cachorrinha, que se chama Belinha, ela sempre está do lado dela, por exemplo, quando ela senta no sofá, a Belinha também senta do lado dela, é muito fofo. Quando eu estou com saudade da minha avó, eu ligo para ela, mando mensagens, e penso muito nela, pensando coisas boas sobre ela. Meus pais já faleceram, primeiro meu pai faleceu, voltei a morar na casa da minha mãe, e casa de avó, e minha mãe faleceu, e continua sendo casa da avó. Meus irmãos, os que moram aqui em Belo Horizonte, os dois sempre, todo final de semana estão comigo. A gente faz aquele almoço da avó, fica relembrando, convivência maravilhosa. Os sobrinhos, cada um fica rapaz, moça, cada um toma o seu rumo, vem menos, mas sempre vem, sempre tem um ou outro visitando. A Neuza em família é muito amada por todos, relaciona bem com todo mundo, externando esse sentimento que a nossa mãe, o Índia, e o nosso pai, o Tebaldo, sempre transmitiu para todos, e ela parece que herdou esse jeitão de querer estar com todo mundo presente ao seu lado. E sempre que podemos, fazemos encontros. Além de ser irmã, é uma grande amiga e parceira. E a relação dela com os familiares é de muito carinho, pois ela recebe a todos muito bem, e é bem recebida em todo lugar que ela vai. A Neuza sempre foi uma pessoa fácil de lidar, uma irmã bem amiga, uma filha dedicada, uma mãe sempre presente, e esses anos de Pouc, eu acho que foram muitos encontros, muitas alegrias, é praticamente uma vida. A Pouc sempre foi, sim, uma extensão da nossa casa, até pela proximidade, para o nosso pai trabalhar lá por vários anos. A Neuza praticamente cresceu lá dentro, começou a trabalhar desde praticamente adolescente, e toda a maturidade. Eu estudei lá, meus sobrinhos estudaram lá, meu outro irmão também trabalhou lá por vários anos, então é praticamente, sim, uma segunda família para nós. A Tia Neuza, como nós sobrinhos a chamamos, ela é muito maternal, e na ausência da nossa avó, Mídia, ela inspira e mantém vivo esse lado feminino da nossa família. Ela tem um amor muito grande por toda a família, ela procura sempre estar presente nas comemorações, nas aniversários, procura nos reunir sempre, e é um desafio, porque somos muitos, cada um num lugar da cidade, até mesmo em outro país. Ela é muito especial, muito querida, às vezes ela não pensa tanto nela, até entrando um pouquinho já nas características, às vezes ela pensa sempre em servir da melhor forma possível o próximo, a pessoa com quem ela trabalha, pelo que eu sei, as histórias que eu conheço, do trabalho dela, mas pelo que eu observo já, nos meus 30 anos de vida, na nossa família, a Tia Neuza sempre foi muito abnegada, sempre procurou fazer o melhor para os filhos, para o marido, e para a família como um todo. A primeira coisa que me veio à cabeça foi pensar nas plantas e flores, que ela tem imenso cuidado, que eram as plantas que a minha avó, que é a mãe dela, tinha imenso cuidado, porque elas moravam juntas e tudo. E eu acho que uma maneira de homenageá-la é falar um pouquinho da semelhança que as duas têm, tanto físico, quanto do jeito de ser. Nós encontramos o aniversário de um primo nosso, e aí eu frisei muito, falei assim, nossa Tia Neuza, como que você está parecendo a avó mídia, o rostinho, o cabelo, e a gente até pegou uma foto na hora e mostrou para ela, no tempo que a nossa, que ela provavelmente estava bem, a gente pegou uma foto e mostrou, colocou lado a lado e falou assim, nossa, como que vocês estão iguais, né? Então, elas têm uma semelhança física. E no jeito de ser, eu acho que é o cuidado, o cuidado que ela tem com os familiares, com os filhos, a ternura, a humildade, eu acho tudo isso que são valores que vieram da nossa volta. O que marcou muito na nossa vida, que teve uma mudança de 360 graus na nossa vida, foi que, em 94, eu perdi meu pai em janeiro. Em julho, meu marido teve um craniofaringeoma. É um tumor no meio do cérebro, tumor benigno, mas teve que fazer aquela cirurgia de escalpelar, cortar, né? E tirar o tumor do centro do cérebro. Aí, com isso, a nossa vida mudou, sim, 360 graus. Tive que cuidar dele totalmente, com muito apoio da família toda, dos meus irmãos, das minhas cunhadas. Uniu todo mundo, os sobrinhos, a família inteira uniu, que ele é muito querido pela família toda também, muito querido mesmo. Então, com isso, eles unimos muito e deu para superar. Foram os três primeiros anos, foi muito complicado, tive muito apoio aqui de todas as chefias, dos companheiros de trabalho, muito apoio mesmo. E aí, fomos adaptando a uma nova vida com essa dificuldade que ele passou a ter. Sabe? Aí foi, mas agora já está bom, tranquilo, já se cuida sozinho, tranquilo. Mas, com dois anos depois da primeira cirurgia, ele fez outra cirurgia. ele perdeu o campo visual direito total das duas vistas. Da primeira, a sequela que ficou e um descontrole que é um diabetes do sódio. E foram as sequelas graves que ficaram. E memória presente também, ele exercita para poder retornar à memória. essa, mas, está tranquilo agora. Já fizemos, fomos adaptando cada um, adaptando as condições, agora está tranquilo. É uma pessoa adorável, eu sou suspeita para falar, porque nós somos comadres, eu sou madrinha do filho dela, do Felipe, e é uma pessoa que eu me afinizo demais, a gente tem muita afinidade, e eu gosto demais dela, uma pessoa doce, uma pessoa engraçada, é uma pessoa muito agradável, a família inteira gosta muito dela, a vida inteira, todo mundo sempre gostou muito dela. E eu, em especial, acho que é uma pessoa fantástica, uma pessoa muito forte, que atravessou problemas difíceis, mas sempre ali, se mantendo firme, confiante, e é uma pessoa que eu gosto demais. Nezinha querida, irmã, amiga, estou aqui para falar de você, fica até assim, nem sei o que falar, porque você é tudo, você é ímpar, adoro você, Nezinha, beijo. Que você tenha muito sucesso na vida, e que nossa amizade perdure, por muitos e muitos anos, um grande beijo. Um grande abraço, um saudoso e carinhoso abraço, desse seu amigo Paulo Roberto, e que quer contar com você por muito tempo. Precisando, estamos aí. Abraço. Vamos mudar o horário, para a gente encontrar mais no nosso campus, da PUC Minas, e você sempre estará no nosso coração. Nós te amamos. Fico feliz por essa homenagem que eles estão te fazendo. Estou aqui para te mandar um beijo, um abraço do seu irmão, Caçula. Fico muito feliz por vocês, mando um abraço para todo mundo. Felicidades. Você é muito especial para a gente, e queria agradecer por tudo que tem feito por mim, e pela nossa família, nesses anos todos. Que Deus te abençoe, um beijo grande. Ah mãe, é amor de orgulho de você, te agradeço imensamente, tudo que você fez e faz, por nós todos, por cuidar da família também, e nos guiar sempre. Obrigado. Só agradecer, gratidão por tudo que você me fez. Mesmo muitas vezes sendo um pouquinho fora do plano, a gente está caminhando, tentando ser bem. Obrigado por tudo. Te amo. Oi, vó. Parabéns por ter essa homenagem, você merece de verdade. Você é muito legal, e você é ótima no seu trabalho. Um beijo. Dinda, eu gosto que você venha aqui, eu estou muito com a saudade de você, eu quero que você venha passear comigo no Canadá, eu quero que você brinca lá na neve comigo. Tchau. As amizades que eu conquistei, preservo, nossa, desses anos todos, a gente vira irmão mesmo, com a maioria das pessoas. Graças a Deus, muito companheiros e parceiros. Música Música Legenda Adriana Zanotto